Você já parou para pensar que, além do empoderamento e autoestima das mulheres negras, a moda e a estética podem ajudar a transformar as estruturas sociais, políticas e econômicas? Pois é nisso que aposta a estilista Ana Paula Xangani. Dona de um ateliê de moda afro-brasileira, ela usa a moda para discutir na internet consumo consciente e empoderamento negro. Confira o papo que nós batemos com ela durante o Festival Latinidades. Eu sou Ana Paula Xangani, eu tenho um ateliê de moda afro-bras chamado Xangani e um canal no YouTube que chama meu nome, Ana Paula Xangani. Bom, a partir da moda eu descobri que é minha plataforma de transformação social, minha plataforma de militância, com a moda que eu faço minhas conexões com vários assuntos, como feminismo, ativismo, o combate ao racismo, discuto infância, educação. E por ter esse trabalho ativista, eu vim de uma família ativista, então por ter esse trabalho ativista, não podia ser diferente nos meus processos criativos, não podia ser diferente nas minhas escolhas de processo, nas minhas escolhas de como a gente vai trabalhar, como a gente vai respeitar essas mulheres que trabalham com a gente, porque eu acredito que essas mulheres fazem parte da minha própria família, né? Então respeitar elas é de alguma forma me respeitar, respeitar minha filha, respeitar minha mãe. E esse é o meu trabalho, eu descobri que com a moda eu posso conversar sobre vários assuntos, e eu descobri que com a moda eu também posso transformar a minha própria vida, a minha própria existência, e de alguma forma impactar na vida das pessoas que estão próximas de mim. O processo racial no Brasil, ele é tão cruel, assim, que a gente se descobre negros de várias formas, né? E o descobrir-se negros, se descobrir negro, ele acontece em várias facetas. Então tem o negro claro, que se descobre negro claro, assim como eu encontrei uma mulher negra escura, eu fui descobrir isso depois. E da pior forma possível, é observando outras meninas menos pigmentadas do que eu, menos milaninadas do que eu, e percebendo que as trajetórias delas afundem-se de formas diferentes da minha. E aí você começa a observar, por quê? Então a gente percebe que, infelizmente, dentro da negritude, há o embranquecimento dessa negritude. Então ser hoje uma mulher e me entender como uma mulher preta, escura, me fez ter consciência de como o processo racial e o processo de embranquecimento no Brasil nos impacta e como eles nos atingem. Eu sempre falo que quando a gente resolver as questões das mulheres escuras, a gente vai resolver de todas as mulheres. Agora quando a gente começar pelas claras, as mais claras possíveis, os cabelos mais cacheados, a gente de novo vai excluir parte dessa negritude. Enquanto empresária, é muito complexo porque quando chega uma pessoa como eu, com meu cabelo entredado natural, com minha pele preta, parece que não cabe nesse corpo uma mulher empresária. E aí a minha militância diária é dizer para as pessoas que nesse corpo preto, com esse cabelo entredado, tem uma mulher que é sim empresária, que sim está procurando o seu protagonismo, que sim está buscando as suas ideias, e que é a parte deste corpo que eu quero falar. E que eu não vou ser enquadrada em alguns estereótipos por ter a pele que eu, por habitar a pele que eu habito. Legenda Adriana Zanotto